O que é que esta corrida dá? Vamos arrancar com o controle de tração 1-1 Tiramos o controle de tração agora Conseguimos ganhar aqui a primeira posição Logo na primeira curva Agora vamos ver o que é que nos espera até ao final O nosso colega vem aí com o nosso condar Vem se aproximar Aqui as primeiras curvas Complicado pneus frios Até agora tudo tranquilo Aqui entramos muito largo nesta curva Ele vem se aproximar Ele vem no meu condar Não podemos cometer o mesmo erro nesta curva Como aconteceu na corrida passada Vamos defender aqui a curva Vamos fechar aqui o interior Vamos aqui Saímos bem Ele ganhou a primeira posição Agora vamos nós apanhar o condar dele Vamos aqui lado a lado Vamos aqui lado a lado Conseguimos voltar ao primeiro lugar Uma boa ultrapassagem aqui nesta curva Sem toques Sem toques Vamos defender aqui Vamos fechar aqui a curva Defendemos ali a curva Novamente Ele vai nos ganhar aqui a posição Nós saímos mal Levantamos um bocado o pé Para deixar passar Agora vamos nós aqui atrás dele No condar Vamos tentar fazer a ultrapassagem No S do Sena Os três portugueses Nos três primeiros lugares Vamos ganhar aqui Vamos aqui por fora Vamos deixar Vamos deixar ele passar Para não haver toques Isto sim é correr Ele levou ali meio segundo de penalização Deve ter cortado um pouco o circuito ali Nós aqui vamos Tentar manter o condar Para tentar a aproximação Vamos aqui por fora Ele está a defender a curva ali Muito bem defendido Vamos aqui Conseguimos a ultrapassagem Ele vem colado mesmo À traseira do carro Está a ser uma boa corrida Vamos fechar aqui a curva A curva não foi tão boa Mas conseguimos fechar Não deixamos que ele nos passasse Ele agora No condar vai tentar a ultrapassagem Novamente aqui no S do Sena Nós vamos tentar defender aqui por dentro Travar um pouquinho mais tarde Exatamente Ele ainda tem a penalização Para cumprir Isso vai fazer com que nós Vamos nos conseguir distanciar um pouquinho mais E agora fomos nós a cometer aqui um erro Espero não ter penalização Meio segundo Vamos tentar acabar com uma vantagem superior a meio segundo Para conseguirmos manter o primeiro lugar Vamos lá 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 7, não, 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 não. 404. Vamos acabar em segundo lugar, porque ele passou para primeiro, tínhamos meio segundo para cumprir. Não percebi porque é que apareceu ali um segundo. Mas, ok, segundo lugar. Foi exatamente como começamos. Foi uma boa corrida, sem toques, sem nada. Foi bem despertado ali, primeiro e segundo lugar. Nós, infelizmente, foi um erro nosso. E aí está, segundo lugar, grande corrida, sim senhora. Um abraço para os portugueses que aqui participaram nesta corrida. Já sabem, deixem lá comentários e estamos juntos.